Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje é um vídeo um pouquinho diferente do que eu tenho acostumado a gravar aqui. Eu separei 25 fatos sobre a minha pessoa. Eu espero que vocês gostem. Já deixa aí o like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, compartilha com todo mundo. É nóis, vamos aí pro vídeo. Bom, o primeiro fato sobre mim é... Eu tenho 32 anos. Algumas pessoas já chutaram aí um pouco mais de idade pra mim, algumas um pouco menos. Geralmente o pessoal me dá aí entre 25 e 28 anos, mas eu tenho 32. Fato 2. Eu sou formada em duas faculdades. A primeira faculdade que eu fiz foi publicidade e propaganda, né? Comunicação social. E logo assim que eu tava terminando a faculdade, eu comecei a dar aula de arte como eventual. Então, acabei indo aí fazer educação artística em artes cênicas. Fato 3. Eu comecei a fazer uma pós e não terminei. Não é que eu não terminei a pós. Na verdade, assim, eu não fiz o TCC até hoje, na real. O quarto fato, então, que eu acho que é o que a maioria que tá aqui vendo já sabe. Eu sou professora de arte. Quinto fato. Eu sou atriz. Sou atriz. Como vocês viram aí no segundo fato, eu sou formada em artes cênicas. Então, eu sou atriz, tenho DRT, sou diretora de teatro, né? Eu tenho um grupo lá na escola, mas eu também já dirigi outros grupos de teatro. E dentro da faculdade, eu me encontrei como diretora, assim. Então, não que eu não goste de ser atriz, não que eu não goste de atuar, eu gosto também. Mas eu gosto muito de pensar o todo de uma peça teatral, desde o inicinho até o final dela. O sexto fato é que eu amo teatro desde criança. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu fiz a primeira peça. Mas eu lembro que eu tava na quarta série, né? Que acho que hoje seria o quinto ano. Mudando um pouquinho aí o rumo agora. O fato sete é que eu já coloquei gesso duas vezes. Eu coloquei a primeira vez na mão esquerda, né? Eu não lembro exatamente como aconteceu. Eu era bem pequenininha, mas eu lembro que alguém pisou na minha mão. Eu não lembro o contexto, mas alguém pisou na minha mão e quebrou o meu dedo. E a segunda vez que eu coloquei gesso foi porque eu machuquei, na verdade, os músculos do braço. E na época não existia esse negócio que a gente tem hoje, que eu nem sei o nome, mas que a gente coloca pra imobilizar, sabe? Então, acabou que engessaram o meu braço. Oito. Eu jogava futebol na escola. Eu jogava futebol muito bem, aliás. Eu treinei várias coisas na escola. Treinei vôlei, treinei basquete, mas o que eu me destacava mais era o futebol. Ainda nesse tema de escola, eu não fui uma boa aluna. Eu não fui, de fato, uma boa aluna. Acredito que eu tenha dado bastante trabalho para os meus professores. Talvez eu esteja pagando isso agora. Pode ser, né? Mas eu gostava muito de estudar. Eu gostava de escrever poesia. Eu gostava de escrever história. Eu gostava de contar história. Eu repeti o segundo ano do ensino médio. Mas, na real, o que aconteceu foi que eu fui estudar numa outra cidade longe dos meus amigos. Uma fase da minha vida que, além de estar longe de pessoas que eu gostava, que já estudavam comigo, eu também estava meio revoltada e tal. Então, eu não me adaptei à escola para onde eu fui. Não me adaptei de forma alguma. E quando eu voltei para a minha antiga escola, já quase no final do ano, eu já sabia que eu ia repetir mesmo. Então, eu deixei de ir. Só voltei no outro ano. Mas, assim, eu acredito que tenha feito uma falta muito grande na minha vida esse um ano que eu perdi. Porque, enquanto todo mundo já estava na faculdade, por exemplo, eu não estava ainda. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu sou muito fã de Sandy Júnior. Eu sou fã de Sandy Júnior desde criança. Acho que a primeira lembrança que eu tenho de mim sou eu imitando a Sandy em cima de uma caixa de som que o meu pai tinha. Eu acompanhei toda a trajetória deles, desde quando eles eram bem pequenos até agora o último show, a última turnê, que foi a nossa história. O próximo fato é que eu tenho uma foto com eles. Eu vou dar um espacinho para a foto aqui. Vou colocar a foto aqui. Vou ter uma foto com eles. Eu sou bem criança nessa foto. Eu acho que eu tenho nessa foto uns 12 anos. Mais ou menos 12, 13 anos. Fato 13. Eu operei o meu joelho direito. Eu operei o joelho em 2014. Eu tenho dor até hoje. O joelho é uma coisa muito complicada. Eu rompi o ligamento cruzado do joelho e rompi o ligamento da partinha de dentro, não sei o nome. Quando eu era criança, bem criancinha, eu abri a minha testa. Talvez não dê para vocês verem. Mas eu abri a minha testa, é bem aqui a cicatriz, na quina da porta. Eu estava correndo da minha avó. Minha avó queria que eu colocasse a roupa. Eu acredito que para ir para a igreja, alguma coisa assim. E eu saí correndo e tropecei na calça e dei com a cara no meio da porta. Um outro fato curioso que tem sobre mim, é que eu coloquei fogo na casa da minha mãe. Isso eu lembro perfeitamente. Eu acho que eu tinha uns 10 aninhos. E eu estava brincando de cabaninha com uma prima minha. E aí a gente decidiu, teve a brilhante ideia, de colocar uma vela embaixo da cabaninha. E a cabaninha, ela era feita de colchão. Então aí o resto vocês já sabem, né? Pegou fogo no colchão, pegou fogo na cortina da minha mãe. Pegou fogo no tapete, pegou fogo no sofá. Minha mãe teve que mandar reformar o sofá. Assim, eu acredito que não tenha pego fogo na casa. Porque nós vimos muito rápido. Eu estava embaixo do colchão. Nós vimos muito rápido o que estava acontecendo. E aí a gente saiu correndo, gritando meu pai e minha mãe. E meu pai abraçou o colchão pegando fogo e tudo. E saiu correndo com ele para fora de casa. E aí uma pessoa estava passando. E ele apagou o fogo que estava dentro da casa. Assim, tinha alguns foquinhos. Não tinha fogo mesmo. E ele apagou com o extintor do carro dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí quando a gente brinca com esse tipo de coisa. Porque não é brincadeira. O fogo não é brincadeira. Uma outra coisa que eu fiz quando eu era criança também. E eu preciso dizer para vocês que foi completamente sem querer. Eu andava muito de bicicleta. E eu tinha ganhado uma bicicleta calói. Uma bicicleta rosa, pequenininha. Muito bonitinha. E eu estava dando um rolê na rua da minha casa, com a bicicleta. E eu atropelhei um vizinho meu. E esse vizinho ele ficou... Nossa! Ele quebrou uma perna. Perdeu vários dias de serviço. E ele queria processar minha mãe. Eu nem lembro se ele processou. Se minha mãe pagou os dias de serviço que ele perdeu. Eu nem lembro. Mas foi super sem querer. Não foi... Ah, vou atropelar ele! Não. Não foi assim. Foi super sem querer. Também, mais ou menos nessa época aí... Eu... Sabe, Deus, por quê? Né? Porque quando a gente é criança, a gente faz umas besteiras. Que... Aí, quando a gente cresce, a gente fala... Por quê? Né? Eu dirigi um fusquinha. De uma amiga da minha mãe. Eu tinha uns 11 anos. E... Eu levei uma amiga minha na missa. Não sei, galera. Não sei por quê. Não recomendo. Tá? Porque eu quase fundi o motor do Fusca. Porque eu não sabia passar a marcha. E eu tomei um fumo danado dos meus pais. Foi bem pesado. Então, eu não recomendo. Se você não tem 18 anos e não tem CNH, não dirija o carro de ninguém, nem a moto. Tá bom? Próximo. Eu toco violão. Eu toco violão. Bem porcamente. Bem ruimzinho. Mas toco. Eu tento. Tento. Tá? Tocar pandeiro. Outro fato. Obrigado a música aí. Eu queria muito saber cantar. Eu queria muito saber cantar. Muito, muito. Ah, queria ser uma cantora famosa? Não. Mas eu queria saber cantar. Eu passei num concurso, né? No concurso pra ser professora. Eu passei nele sem estudar. Mas peraí. Calma. Eu passei, na verdade, meio que sem querer. Não sem querer. É claro que todo mundo quer passar em qualquer concurso que faz, em qualquer prova que faz. Mas eu estava no primeiro ano da faculdade de artes cênicas, né? De educação artística. E abri o concurso. Eu já dava aula. E eu me inscrevi pra eu saber como era. Como era fazer o concurso. Eu já caí com a moto parada. Já caí diversas vezes, na verdade. Eu tenho um cachorro e dois gatos. Eu tenho o Snoopy, que é o cachorrinho. Que é o Moshitsu, que vocês já viram. Então, eu tenho a Nina e eu tenho o Bruce. Fato 24. Eu tenho ansiedade. E o décimo quinto fato é que no ano passado, na verdade, no ano retrasado, eu comprei passagens aéreas pra Argentina. Mais especificamente para Buenos Aires. Sem saber como eu ia pra São Paulo, sozinha. Se eu ia de carro, se eu ia de ônibus, se eu ia pegar um avião numa cidade aqui perto pra poder ir. Sem saber onde eu ia ficar lá. Sem saber exatamente nada. Nada, 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 nada. Sem nem saber falar espanhol. Na verdade, essa apiração veio de um amigo meu, que estava pesquisando passagens aéreas. E aí, ele viu que estava em promoção pra ir pro Buenos Aires. No início, assim, de janeiro de 2019, ano passado. E aí, ele me ligou e ele falou assim, vamos, dá 780 reais e de volta. E eu falei, vamos. E a gente comprou as passagens. E aí, um tempo depois, nós procuramos hotel. E o que a gente faria lá, por exemplo. Mas foi uma viagem bem da hora. Então, se você gostou desse formato, se você quer saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida. Deixa o seu like aqui, não vai custar nada. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E é nóis! E aí, um tempo depois.